Nós estamos anunciando a liberação de 850 milhões de reais para o MédioTec e para o programa Escola em Tempo Integral. Essas ações são catalisadoras do novo ensino médio, com indução à formação técnica para alunos do ensino médio e fomento à escola em tempo integral e, ao mesmo tempo, também estímulo do protagonismo juvenil, dando mais autonomia aos jovens para que eles possam definir o seu futuro do ponto de vista de formação educacional nas escolas do nosso país.